Hoje nós vamos falar de carregador. Esse é o modelo mais antigo e com a mesma estrutura tem um modelo mais novo. O que muda é apenas o seu funcionamento. Então ele vem com a ponteira para a tomada do carro, disqueiro, ou a fiação pode ser instalada, ligada direto, atrás do console ou próximo de uma tomada de energia 12 ou 24 volts. Nesse caso do carregador, ele tem um LED vermelho aqui. Quando ele está energizado 12 ou 24 volts, essa luz se acende. Quando está sem energia, ela obviamente fica apagada. Agora vamos na etapa aqui da bateria. Ela é de fácil acesso e encaixe no carregador, não tem dificuldade nenhuma. Polo da lateral. Esse polo aqui é positivo. Polo central. Está mais ao centro da bateria. Ele é negativo. Quando você coloca essa bateria no carregador, imediatamente o LEDzinho verde pisca algumas vezes e permanece aceso. Isso significa que está carregando a bateria. E esse carregador aqui é o modelo antigo. Está carregando. Eu tenho aqui em mãos uma outra bateria. Vou pegar aqui. Essa bateria aqui já está carregada. Vou colocá-la aqui no carregador. Vai piscar várias vezes. Ela vai permanecer acesa. Daqui a poucos minutos, quando estiver totalmente carregada assim, no máximo do máximo, Esse LED verde aqui, ele vai se apagar. Então qual é o funcionamento? Quando você coloca a bateria, o LED verde pisca algumas vezes, ele permanece aceso, indicando aqui que a bateria está sendo carregada. Quando esse LED aqui se apaga por completo, não dá nenhuma piscada, nem permanece aceso, a bateria está totalmente carregada. Então podemos ver aqui que a luz pisca algumas vezes, Quando você liga a tomada do carregador, quando ele já está com a bateria no local, no encaixe, ela permanece acesa. Assim que a bateria carregar, o LED verde vai se apagar. E aí está tudo ok. Você pode tirar a bateria e armazenar ela em um local não exposto ao sol. Não importa as luvas do carro, dentro de uma pequena bolsa, Ou mesmo voltar para o controle remoto. Essa bateria. Esse aqui já é o carregador que tem a mesma estrutura, Mas ele com a placa mais avançada. Ele é de modelo novo. Então nesse carregador aqui, Quando você liga ele, energiza. Ele ainda tem a luz vermelha, Indicando que ele está em uma fonte de 12 ou 24 volts. Mas a luz verde, ela já se acende no primeiro instante. Quando você coloca uma bateria, Um exemplo, vou colocar aqui uma bateria, E a luz verde se apaga, Significa que a bateria está totalmente descarregada. Então, ela vai entrar em modo de carregamento. Eu vou simular aqui, Como se a bateria estivesse quase com a carga completa. Então, quando ela está quase com a carga completa, A luz verde, Ela vai se acender e apagar. Dessa forma. Ela vai intermediar com a vermelha. Entendeu? Quando estiver quase com a carga completa. Vou pegar aqui já uma bateria totalmente carregada. E vou colocar nele. Uma bateria totalmente carregada. Com uma bateria em carregamento. Luz vermelha acesa. LED verde apagado. Esse aqui é o carregador de modelo novo. Com uma bateria totalmente carregada, Igual essa daqui, Que eu vou colocar. A luz vermelha fica apagada. E a luz verde fica acesa. Dicando que ela está ok. Nesse caso, Deve tirar a bateria do carregador. E colocar no local não exposto ao sol. Ou em uma bolsinha, Algo assim do tipo, No porta-luz do veículo. E a outra bateria, A primeira bateria, Ou a segunda bateria, Colocar no controle remoto. Carregou as baterias, Remove do carregador. Toda vez que tem que fazer esse processo. Carregou, Remove do carregador. O que é o carregador? 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 E aí